Legal, é. Esse concurso que sai agora do MPF, acho que ele é 1 mais 1. Eu acho que ele é de um ano, prorrogado para o mais 1. Ah, tomado. Então, acho que não é 2 mais 2, acho que é 1 mais 1. Ótimo. Então, aí daqui a dois anos, quem sabe... Quem sabe. Imagina a sua bagagem daqui a dois anos. Ah, espero que esteja boa, se Deus quiser. Então, outra coisa, porque assim, esses cargos de promotoria, defensoria, procuradoria, existem aquelas matérias clássicas que a gente tem que sempre se empenhar, né? Que são direito constitucional, processo civil, difusos e coletivos e orçamento público, que está entrando bastante agora. É, também. Então, assim, você pensa em procuradoria ou você só pensa em promotoria mesmo? Cara, então... Isso que eu queria te perguntar. Olha, vou ser bem sincero, assim, eu acho a carreira de procurador incrível, trabalhei na PGM, adorava o pessoal. É, porque você falou isso para mim. Gosto muito, mas assim, como eu estou trabalhando e estudando, chega uma hora que tem que definir um foco. Então, tem gente que muda de edital com uma facilidade... Eu não tenho essa facilidade de mudar de edital, de carreira. Cara, eu realmente tenho um plano lá certinho. Quando eu mudo, eu me perco. Então, eu fiz muito isso nesses últimos anos, assim. Eu ficava mudando, ah, vai sair isso, vai sair isso. Eu acho que também ia ter um erro fazer isso. Então, para mim, né? Tem gente que consegue. Para mim, não acho legal. Então, aí eu botei na cabeça, cara, juiz e promotor estadual, no máximo defensoria. Claro que se sair PGM de São Paulo, por exemplo, eu vou prestar, não vou deixar de prestar. Mas eu não vou mudar o foco do meu estudo. Legal. É, porque o promotor, ele se distorce muito da prova de PGM procurador, né? Porque PGM procurador praticamente não cai de penal. É. E quando cai, é mais ou menos, né? Agora, para promotor, não, cara. Você tem que saber de trás para frente. Com certeza, tudo, né? Penal, processo penal. Penal, processo penal. Você tem que estar afiado. E na PGM, por exemplo, procuradorias em geral. Você tem que estar afiado em administrativo. Exatamente. Você tem que saber de trás para frente aquela lei. As duas leis, né? Agora vai parar de cobrar. Eu espero que pare de cobrar 8666. Mas, assim, tem que saber por enquanto as duas, né? É, então. Porque, por exemplo, você estuda lá direito processual penal. Você vai ler o livro do Renato Brasileiro. Pô, cara, quantas páginas tem aquele livro? Umas 3 mil páginas. Aí você vai ler lá do Norberto Avena. Deve ter mais umas 1.500, 2 mil páginas. Grandes. E aí você, aí sai procurador que não tem nada a ver, né? Então isso me prejudica. É. Bom, legal. Esse fato só de você conseguir focar no concurso, eu acho isso legal porque você vai com esse objetivo. E outra, você já é concursado. Acho que você tira um piano das costas, né? O que você pensa disso, você hoje concursado estudando? Então, esse foi o motivo que me levou a prestar o Escrevente TJ. Porque, como eu te falei, veio a pandemia, perdi todas as minhas seguranças no sentido de, se todo mundo morrer, não sei o que vai acontecer isso aqui. Então, eu falei, cara, eu preciso me garantir no concurso que seja mais alcançável a curto prazo. Então, aí, graças a Deus, deu certo. E eu falava, cara, se eu passar no TJ Escrevente, eu consigo ter uma tranquilidade, assim, que, supondo que dê tudo errado, todo mundo morra. Eu tenho o meu salário lá, eu me garanto, sabe? Acabou que a pandemia não foi um apocalipse, apesar de ter sido desastrosa. Mas, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, mesmo assim, isso me tira um alívio, assim, sabe? O fato de você não ter essa cobrança. Pessoal, graças a Deus, a minha família sempre foi muito tranquila. Se eu falasse pra eles, olha, eu quero só estudar hoje e sair desse concurso que eu tô, eles aceitariam numa boa. Mas, assim, eu me cobro muito. Então, o fato de eu não ter a minha grana pra fazer isso, sabe? Pra pegar nas férias e viajar, isso ia pesar. Ah, até você, por exemplo, fazer provas em outros estados. Sai muito caro. Você paga do seu bolso, né? Avião, hotel, inscrição, né? Já viu as inscrições 400 reais? É, cara. Pessoal, vocês que não sabem, as inscrições pra concurso de promotoria, procuradoria, no mínimo 280, 300 reais. Não é igual essas provas que são mais baratas hoje, 100 reais, 80, né? Exatamente. E aí você começa a fazer várias, o investimento, vou falar investimento, pra não falar errado. Investimento é alto. Não posso falar que é gasto, porque não vou levar em consideração que é um gasto, né? É investimento. Pô, legal, cara, você se empenhar nessa área aí. Eu acho que logo, logo você vai conseguir, sim, viu? Se quiser. Você vai conseguir. E assim, deixa eu te perguntar, como que é o seu critério?